Parece que está uma bagunça, porém não está, tá bom? Hoje eu vou deixar bem claro pra vocês, não está uma bagunça, foi só a impressão de vocês, está maravilhoso de arrumar. E aí pessoal, eu sou Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje eu vou fazer um tour pela minha estante, que eu tenho um outro tour aqui no meu canal, só que ele está um pouco desatualizado, porque eu ganhei muito mais livros, eu arrumei a minha estante de uma forma diferente, ganhei funcos, enfim, comprei mais outras coisinhas. E eu queria gravar esse tour porque vocês me pediram bastante, e é isso, na verdade, me sigam lá nas redes sociais, porque a gente conversa muito mais lá pelo Instagram e geralmente é por onde vocês me pedem. E não esquece que agora em agosto eu estou indo pra Londres, do dia 24 de agosto ao dia 8 de setembro, e eu vou fazer um intercâmbio de Harry Potter com o meu namorado, o Tiago Novaes. Obviamente a gente vai estar postando tudo nas nossas redes sociais, eu vou fazer vlog de viagem aqui no canal também, mostrar tudo pra vocês, preços, coisas de Londres e afins, estou mega animada, gente. E é isso, bora pro tour hoje aqui. Eu vou mostrar pra vocês também, pra ser bem sincero, como é que está meu quarto, porque o quê? Eu trabalho de costas pra minha estante, então na real a minha mesa fica toda aqui, e geralmente eu coloco a luz na frente dela pra poder gravar e tudo mais. Então aqui ó, está assim, desse jeito, a minha luz está aqui, está ligada, e essa é a minha mesa de trabalho. Pra falar bem a verdade, ela está bem arrumada, tá? Tem os meus livros aqui, que eu vou fazer vídeo e tudo mais, a minha aguinha do tamanho de uma caixa d'água, e eu vou colocar um pouco mais pra frente a minha mesa pra poder gravar pra vocês todos os livros da estante, peraí. Tem um monte de coisa ali embaixo que eu já vou contar pra vocês tudo o que é da minha estante, tudo o que eu faço, já que é meu local de trabalho também. E agora ela está indo até um pouquinho mais pra cima. Antes ela não tinha essas duas partes de baixo aqui, não tinha livros e não tinha nada, e ali em cima também não tinha. Agora eu já estou com um pouco mais de coisas, então eu vou mostrar pra vocês algumas delas que eu recebi e onde eu guardo tudo por aqui, tá? Como é perto da minha cama, eu guardo algumas coisas tipo, meu fone de ouvido, que eu uso pra ir pra academia, alguns raids, que não está me pagando inclusive, poderia me pagar porque eu vivo desse negócio aqui. Eu uso aqui o tempo inteiro, se eu não boto, os mosquitos me comem viva. E é isso que eu deixo, e é a minha chave também de casa, porque quando eu vou treinar eu só pego o fone e a chave e vou pra academia. Então é isso que eu deixo aqui justamente porque fica mais fácil de eu lembrar. Eu preciso às vezes ter as coisas tipo, no lugar da minha visão assim, senão eu não vou lembrar, não adianta que eu não vou lembrar. Aqui tem alguns livros que eu não leio há muito tempo, e aí eu resolvi deixar por aqui, porque eu não achei um nicho específico pra eles, pra ser bem sincera. Tem uns que assim, eu preciso urgentemente fazer uma limpa na minha estante pra poder doar alguns livros. Não tem a necessidade de eu ficar com tanto livro assim. Então eu tenho aqui, tipo, uma dobra no tempo. Eu fiz jornalismo, né, na faculdade. Quando eu fazia jornalismo, eu tive que ler alguns livros de jornalismo literário, que contava algumas histórias e tudo mais, de jornalistas que escreveram e tal. Um dos que eu gostei bastante foi esse daqui do Gay Taliz, que é fama e anonimato. Ele tem algumas informações, são curiosidades, assim, em relação a Nova York. Então, tipo, ele vai atrás de muitas coisas, do tipo, quantas formigas tinham no Empire State, sabe? Uma média de formigas que tinham. Quem trabalhava no Empire State, quem trabalhava, tipo, nas... São, assim, curiosidades sobre Nova York. Só que é muito interessante, o Gay Taliz, ele sabe escrever muito bem, sabe? Aí eu tenho aqui o Diário de Anne Frank, um clássico, né? Eu tenho uns que eu lia quando eu era adolescente, que eu amava, que é tipo a fera, sabe? A Garota da Capa Vermelha. Tenho vários aqui que eu gosto. Eu lia bastante também Cidade de Papel. O Diário de uma Princesa. Bom esse também, né? O Diário de uma Princesa, inclusive, eu ganhei da minha tia, há muito tempo atrás. Eu só fui ler um pouco mais velha, assim, que eu tinha ganhado com uns 12 anos. E aí eu só fui ler quando eu tinha uns 17, por aí. E eu gostei bastante. Inclusive, eu tenho um livro que ele é bizarro, que é esse daqui, ó. Sombras da Noite, eu não sei se vocês conhecem. Tem o filme dele, inclusive foi o Johnny Depp que fez. É um filme totalmente Lelé da Cuca. Só que o livro, ele é ainda mais Lelé da Cuca. E ele é um livro muito problemático. E eu lembro que eu li com 13 anos. Porque naquela época não tinha muito a coisa de faixa etária, sabe? Não tinha, ai, classificação indicativa pra criança e tudo mais. Então eu comprei o livro basicamente porque eu amava comprar livro grande. E porque a capa, de alguma forma, me chamou a atenção. Só que deveria ter um negócio aqui mais de 18 anos. Porque tem uns rituais, uns negócios, assim, pesadíssimos nesse livro. Não recomendo a leitura porque me traumatizou muito, inclusive. Eu não sei nem falar pra vocês se o livro é bom ou ruim. Porque eu nem lembro, acho que eu me impactei tanto com a coisa que, enfim. Eu tenho aqui também um livro que eu gosto muito, que é o da Fernanda Montenegro. Eu li há muito tempo, inclusive, na Bienal de 2018. Eu encontrei ela, não encontrei pessoalmente, mas vi ela palestrando lá em um dos palcos. Na época em que a Bienal, não sei se foi porque eu fui em dia de semana. Mas eu lembro que tava completamente vazio o dia que eu fui. Sei lá, eu não lembro de ser um momento que todo mundo falava de ir na Bienal. Nossa, igual é hoje, sabe? Enfim, eu lembro que eu vi ela e eu consegui vê-la bem de perto. Porque tava tudo vazio, assim, foi bem legal. Eu adoro ela, a Fernanda Montenegro. Enfim, aqui em cima eu separei alguns outros livros de fantasia que eu tenho. Porque eu tenho muito livro de fantasia. Vocês me conhecem, eu sou apaixonada por fantasia. Então eu tenho aqui esse Viúva de Ferro, que eu tô louca pra ler. Ele é inspirado na cultura japonesa, se eu não me engano. Eu acho que sim. Inspirado não, a autora é japonesa, né? Não, chinesa, ela é autora chinesa. E ela foi pro Canadá. Inspirado na cultura chinesa. Falam que é muito bom esse livro aqui. E eu fiquei muito curiosa pra ler, por isso que eu comprei. Aí eu tenho aqui já Game of Thrones, o livro 3. Eu tenho o livro 1 e o livro 3 aqui na minha estante. Mas não tenho o resto dos livros. Nem sei por que eu fiz isso, acho que eu fui comprando, sabe, aleatório. Inclusive ele já tá aqui justamente pra gente fazer um grupo de leitura. Tava até comentando com o pessoal na live. Porque eu faço bastante live com o meu canal de transmissão lá no Instagram. Inclusive se você não me segue, me siga. E já entra no canal de transmissão ali do meu perfil. Porque a gente faz bastante live. A gente comenta, conversa, enfim. E eu comentei com eles que eu queria fazer um projeto de leitura barra clube de leitura. A gente pegar os livros de Game of Thrones e começar a ler. E a gente separar por capítulos, sabe? Então tem metas. Por exemplo, 10 capítulos em uma semana. Ou 10 capítulos em 15 dias. Sei lá, 10 dias. E aí a gente lê todo mundo. E aí sai um vídeo meu comentando sobre a leitura desses 10 capítulos. E trazendo informações que vão ajudar as pessoas na leitura. Tipo, quem é esse personagem? Onde estamos? Para que é importante esse lugar na história e tudo mais? Uma coisa bem completinha para que fique fácil de ler. Porque a gente já sabe que Game of Thrones tem uma leitura mais densa mesmo. Quero fazer isso com Game of Thrones e Senhor dos Anéis, inclusive. Mas vai ficar mais para Game of Thrones no atual momento. Aí eu tenho. Mitologia nórdica, flores feitas de espinhos. Esse livro é muito bom. Mas tem muita gente que fala que é ruim. Mas eu gosto. Eu tenho vários, tipo, começos de séries. E aí não comprei o resto ainda. Tipo, Legend. Que eu ainda não tenho o resto, que é da Mary Lou, né? Caraval. Que todo mundo me pede para ler, inclusive. Vai ser um dos próximos. Não aguento mais falar isso. Parece que eu sempre estou enrolando vocês. Mas realmente vai ser um dos próximos. Aí eu tenho a coleção completa das Crônicas Lunares, da Marissa Mayer. Que é uma autora que, inclusive... Venha cá um pouco, você. É uma autora que eu fico assim... Como que essa mulher transita em bom e ruim o tempo inteiro? Eu já li alguns livros dela. Eu li Sem Coração, que está aqui, inclusive, ó. Que é aquele livro baseado... É inspirado na história da Rainha de Copas. E é muito bom esse livro. Eu gostei bastante. E eu li Instant Karma dela também. Que é um livro aleatóriozaço. Não consegui nem terminar o livro de tão ruim que achei. É um romancezinho. Levezinho. É tão leve que chega a ser ruim. E eu li também Supernova. Supernova não. É Renegados, Arquinimigos, enfim. Que são livros muito bons. Essa série dela de Renegados... É uma das melhores séries de super-heróis que eu já li. Não que eu tenha lido muitas. Mas é uma questão política muito forte na série dela de Renegados. E eu adorei muito. A única coisa que eu acho que ela enche muito é a linguiça, sabe? Pra fazer as coisas acontecerem. Mas é bem boa. Então, tipo... Eu não sei o que esperar dessa daqui de Crônicas Lunares. Pra ser bem sincera. Alguém já leu? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Aí eu tenho A Vida Invisível de Ed La Rue. Aqui, inclusive, são várias fantasias que eu ainda não li. Eu deixei tudo aqui pra eu lembrar. A Vida Invisível de Ed La Rue, eu tô muito ansiosa pra ler. Eu tenho algumas nacionais aqui, que são da Carol Chiovato. Que é Porém Bruxa e Árvore Inexplicável. Que eu vejo muita gente falando bem. Eu ainda não li. Tem a Sociedade de Atlas, Luzes do Norte. A Biblioteca da Meia-Noite, famosa Zério, né? Tem gente que ama, tem gente que odeia. Os Quatro Ventos. Que é esse daqui, eu não sei se vocês já conhecem. Inclusive, minha estante tá empoeirada. E olha que eu limpei esses dias. Mas é porque aqui eu moro na frente de uma avenida, gente. Aqui é um pó que, tipo assim, você limpa. Daqui a pouco já tá com pó. E é um pó que é de avenida mesmo, sabe? Que é de carro. Então, inclusive, vários médicos falam pra gente não morar aqui. Tem várias pessoas que moram. Mas, tipo, falam que realmente esse área é um pouco prejudicial. Mas eu tento deixar a porta do meu quarto o máximo fechada possível. E o ar-condicionado ligado. Não costumo melhorar muito, mas enfim. Esse Os Quatro Ventos é da Christine Hanna. E muita gente fala muito bem. Ele é uma história de ficção, mas ele é uma ficção histórica. Que fala sobre os Estados Unidos de 1921. E eu tô muito curiosa pra ler. Crônicas de Narny, ainda não li. Aí eu tenho Amanhã, Manhã e Outra Manhã, que eu já li. Pássaro e Serpente, não li. A Guerra da Papoula. Eu quero muito ler. Sei que muita gente gosta. Aí eu tenho A Bússola de Ouro. Que, inclusive, tem série na Netflix. Que o Gabriel já leu, já assistiu, né, Gabriel? Sim. Então, o nome da série é His Dark Materials, da HBO. E ela adapta os três livros dessa saga aí. Que eu não sei o nome da saga. Mas é A Bússola de Ouro, A Faca, alguma coisa. E A Luneta, não sei o quê. Me apaixonei por essa série. Eu ainda não li os livros. Eu tenho vontade de ler, mas ainda não peguei ainda pra ler. Eu já conheci A Bússola de Ouro por causa do filme bem antigo. Que teve há muitos anos atrás. E eu era apaixonado pelo filme quando eu era criança. Principalmente pelo Yorick Barnson, O Urso de Armadura. E, sei lá, eu amei a série. Eu não sei dizer se ela é uma boa adaptação ou não. Porque, como eu disse, eu não li os livros. Mas como série, como produto, tipo, sozinho. Ela é muito boa. A história é muito boa. É muito densa. Bem pesada, às vezes. Mas é muito gostosinha de assistir também. Eu tenho o primeiro aqui da Bússola de Ouro. Mas eu nunca li. E não sei a história também. E se eu não me engano, Gabriel, veja aí se eu estou... Se eu estou pirando a cabeça. A Francesca Gardner, que é a showrunner de Harry Potter. Que vai ser a roteirista de Harry Potter, showrunner, né? Ela fez a série de Bússola de Ouro, né? Que eu não lembro o nome agora. É um nome diferente. É essa série aí, gente. Estou animada para a série de Harry Potter, inclusive. Sim. É ela. His Dark Materials. Assista, gente. O Áureo, que é da Marissa Mayer, também. Ainda não li. O Lore, que esse livro aqui é uma coisa louca, gente. Ele é de mitologia grega. Ele é uma mistura de Percy Jackson com os Jogos Vorazes. Tem vídeo aqui no canal sobre ele, inclusive. Se vocês quiserem, eu vou deixar na playlist aqui embaixo. E eu gostei, mas não gostei muito. E aí vocês veem a minha resenha, porque lá eu explico certinho. Aí aqui vem dois livros que eu falei muito mal aqui no canal. Na verdade, eu não falei mal do segundo, porque eu ainda não li. E eu preciso ler, inclusive. A editora Suma, queridos, fizeram a graça de me mandar o segundo livro. Mesmo eu xingando horrores do primeiro. Que é para o Lobo e para o Trono. Eu gosto bastante da premissa do livro. Mas o desenvolvimento, para mim, foi muito precário do primeiro. E aí eu estou muito curiosa para ler o segundo, né? Para poder, enfim, falar o que eu acho. Adeus Aurora, eu já li. Eu tinha os dois primeiros, mas eles se perderam no tempo e espaço da minha vida. Porque eu sempre acabo emprestando alguns livros para umas pessoas. E, enfim, se desfazem. E aí, esse é o último. E eu gostei bastante dessa série também, gente. Eu não sei porque as pessoas não falam muito sobre ela, na realidade. Porque ela é muito boa. É uma série espacial, é uma série de ficção científica. Tem tudo a ver com viagem no tempo. Ela é bem intrigante, na verdade. Sabe o que que lembra? Vocês já assistiram Guardiões da Galáxia 2? Tem uma vibe meio Guardiões da Galáxia 2. Só vou dizer isso. Para quem não assistiu, vai ter que assistir ou ler o livro. Comprei também Deuses de Neon, que está aqui do ladinho. Mas ainda não li. Eu tenho esses bonequinhos aqui, ó. Que é o Doutor Estranho. E eu tenho o Ryzen aqui atrás também, ó. Eu não sei porque ele está aqui atrás. Ryzen. Quem gostou? Quem amou? Eles eu ganhei da Nanda. Fofíssima. Uma amiga minha que tem Instagram. Eu sempre falo para ela que ela deveria abrir o perfil dela. Não colocar os stories dela só em Melhores Amigos. Colocar para todo mundo ver. Porque sempre que tem House of the Dragon, né? A série. Ela sempre faz memes incríveis sobre a série. Ela é muito fã. Ela já leu os livros e tudo mais. Ela faz memes incríveis. Só que ela deixa só nos Melhores Amigos, sabe? Eu não sei porque que... Enfim, acho que ela não se sente confortável de colocar no normal. Mas eu sou apaixonada. Eu acho que ela daria um ótimo conteúdo disso. Nessa parte aqui do meio, é as minhas partes de Harry Potter, né? Eu tenho esse box aqui que eu ganhei da editora Roco. Ele é o box mais novo de Harry Potter. E ele tá muito caro, inclusive. Te amo, editora Roco, mas ele tá muito caro. Eu sou muito grata, inclusive, quando eu ganho essas coisas. Porque eu não sou muito da pessoa que compro vários livros do mesmo, sabe? A não ser que seja, tipo, línguas diferentes. Ou edições muito, tipo, ilustrado de Harry Potter, sabe? Aí eu compro. Esse daqui é o mais bonito que eu tenho, que eu ganhei deles. Porque o outro que eu tenho, ele tá um pouco velho. Que é esse aqui em cima. Não sei se dá pra aparecer. Esse aqui, ó. Ele tem uma história muito bizarra. Eu lia os livros de Harry Potter pelos livros da Mayara. Porque eu não tinha nenhum, né? Ela tinha todos os bem antigões, assim. E eu acabei lendo pelos dela. E eu queria muito comprar os meus. Na época, tava muito em alta os quatro youtubers famosos, assim, de Harry Potter. Que é, obviamente, o Caco, o Renier, o Léo Santi e o Tiago, meu atual namorado. E eles tavam muito em alta, assim. Eu assistia muitos vídeos deles. E na época, que era 2017, eu tava terminando de ler Harry Potter. E eles iam fazer um evento chamado Potter Day com os Marotos. E eu acabei comprando ingresso. E eu fui com a Mayara. Foi, tipo, na Paulista, eu lembro. E eu tava morando em São Paulo nessa época. Porque eu tava fazendo faculdade de jornalismo. E eu morava pertinho da Paulista, inclusive. Enfim, o evento foi super legal. Eu fui com a Mayara. A gente se divertiu super. A gente recebia várias pulseiras com números, né? Eles iam sortear várias coisas lá, durante o evento. E aí, chegou o momento que eles iam sortear o box de Harry Potter com a Amazon. Em parceria com a Amazon. Que sortearam o meu número. E eu ganhei esse box de Harry Potter no evento. E aí, pasmem. Eu fiz um vídeo aqui no canal, nessa época. Inclusive, eu tô muito arregaçada nesse vídeo. Tem exatamente o momento que sorteia o número. Quem sorteou o meu número foi o Tiago. Eu nem sei explicar. Nunca na minha vida, eu imaginei que eu estaria na minha posição agora. Falando que eu ganhei esse box de Harry Potter no evento do meu atual namorado. Tipo, que eu tava lá e eu nem imaginava, nem pensava em sequer um dia ficar junto com ele. É uma coisa muito louca, né? Tipo, daquelas coincidências da vida. E aí, esses dias, inclusive, eu fui almoçar com a família dele. E eu mostrei esse vídeo pra eles. E eles, tipo, deram muita risada. Eles falaram, meu Deus, como assim que vocês estavam no mesmo lugar? E aí, agora você tá aqui almoçando com a gente. Tipo, é muita coincidência, sabe? Então, assim, acreditem que um dia vocês vão encontrar a pessoa certa. Vocês podem já ter visto essa pessoa, mas nem fazem ideia de que ela é a pessoa certa pra vocês. Sempre que eu conto essa história, eu fico até arrepiada. Enfim, eu tenho aqui os livros do mundo de tinta. Que, inclusive, são livros. Que eu não sei porque as pessoas não falam muito sobre eles. Porque são maravilhosos. São de fantasia. Eles são um pouco grandes e, tipo, pra crianças, assim. Eu acho que eles ficam no limbo infanto-juvenil, sabe? Mas eles são muito bons. E eu tenho aqui o livro que a editora... Que editora que foi mesmo? A editora Suma lançou. Que é a edição especial do Cavaleiro dos Sete Reinos. Que, inclusive, vai ser a série que vai lançar pela HBO agora. Que são vários contos sobre o universo de Game of Thrones. Que é do George R. R. Martin. Eu ainda não li, na verdade. Mas eu sei um pouco da história. Porque eu tive que pesquisar pra poder falar um pouco desse livro. Sabe? Enfim, muito bom. Aí eu tenho esse livro aqui de Harry Potter. Que o Chego me deu. Eu tenho esse Almanac aqui de Harry Potter também. Que a editora Roco me deu também. Esse daqui é uma beleza, gente. Se eu fosse falar pra vocês investir em alguma coisa de Harry Potter. Com certeza eu falaria esse Almanac. Porque ele é muito completo. E ele tem ilustrações belíssimas. Belíssimas, belíssimas. É tipo, sabe aquelas páginas que você fica horas vendo o que tem nela? Ó, eu vou mostrar só uma página pra vocês. Ai, caiu um negócio. Não é importante. Enfim, olha essa página. Ela é muito cheia de detalhes. E todas as páginas são assim. Você pode passar horas vendo os detalhes dela. Eu adoro esse tipo de livro. Quem já viu o meu vídeo aqui, de livros que eu tinha na infância. Vai entender. Porque eu tinha um livro muito parecido. Que inclusive ele tá aqui em cima. Que se chama Jujubalandia. E ele é cheio de imagens. E quando eu era pequena eu passava horas, horas vendo essas imagens. Adorava muito. Aí aqui em cima também eu tenho o box do The Witcher. São oito livros. E eu ainda não li. Com certeza que eu não leio as coisas. Mentira, eu li bastante coisa da minha estante. Mas é que tem muito mais coisa que eu não li. Na verdade, eu comecei a assistir a série. Então me falaram que é melhor você assistir a série antes de ler os livros de The Witcher. Porque eu sei que tem alguns fatos que eles são muito confusos. Eles não são cronológicos. Eu fiquei bem confusa com a série, na realidade. Porque tem muita coisa que acontece que você fica assim meio confusa com a cronologia das coisas. Vou ler quando Deus mandar mesmo. Aqui embaixo também tem uma caixa que eu recebi de uma agência. Eu tenho na verdade essa xicrinha. Que eu recebi junto com o livro da Darkside e da Jenny Austin. Vou mostrar ele aqui pra vocês já. Esse aqui ó. Lindo né. Eu recebi a xicrinha com ele. Um dos primeiros press kits que eu ganhei na minha vida assim. Eu que amo romance de época né. Achei bem bonito. Eu tenho essa caixona aqui também. As minhas coisas. Que inclusive tá com tudo ainda dentro dela. Que é uma caixa que eu recebi de uma agência que eu amo. Que é a Eica. Ah tá com coisa de luz aqui também. Tem um sabonete. Enfim. Eu guardo um monte de coisa aleatória gente. Espero que vocês me lêem. É uma agência que agora se chama Eica. Que é a agência que fez a minha identidade visual aqui do canal. Das minhas coisas. Das minhas fontes. São meninas extremamente incríveis pra fazer identidade visual. Inclusive gente. Se vocês quiserem. Eu vou deixar o arroba delas aí na descrição. Porque realmente é uma empresa muito detalhista nas coisas. Eu lembro que quando eu fui fazer minha identidade visual aqui do canal. A gente sentou pra conversar. E aí elas perguntaram absolutamente tudo sobre mim. E principalmente alguns. Algumas perguntas psicológicas também. Pra poder entender como é que eu sou. O que que eu quero da vida. Tipo. Como que é a minha essência. E eu senti que a minha identidade visual aqui do canal não poderia ser melhor. Porque pra mim é o que passa exatamente quem eu sou assim. Aí temos essa parte aqui da estante. Que é uma parte que já fica coisas mais aleatórias tá. Aqui tem o meu box de Sherlock Holmes. Que foi um dos primeiros boxes. Que eu tive na vida. Ele é incrível inclusive. Quem tiver na dúvida de comprar ele ou não. Compre. Porque ele é daqueles que o box não estraga sabe. Então você pode tirar os livros. E voltar. Que eles sempre vão voltar do mesmo jeito. Aí aqui embaixo eu deixo minhas maquiagens. E algumas coisas de gravação. Porque eu gravo tudo no meu quarto. Eu faço absolutamente tudo no meu quarto. Então eu preciso ter tudo na minha mão assim. E eu tenho dois armários aqui no meu quarto. Dois guarda roupas. Só que tá tudo tomado. Então se eu não deixar aqui. Não tem mais onde eu deixar. E aí eu deixo aqui. Porque também não atrapalha ninguém. Não atrapalha a vida de ninguém. Aqui eu deixo tipo. Protetor solar. Cremes. Pro rosto. Batons. Porque às vezes eu vou gravar. E eu gosto de ter eles tipo na mão assim. Sabe? Porque daí eu só passo ali um pouquinho. Já sento pra gravar. E aí eu gosto de ter eles aqui. Inclusive esse eu ganhei da Maria Luisa. Minha prima. E o cheiro desse da MAC. É surreal de bom né. Batom da MAC é surreal. E esse daqui ele é da cor coral. Eu adoro ele. Porque ele tem uma cor que combina com o meu rosto. Sabe? E esse daqui ele é da Bruna Tavares. My Happiness. Da Disney. Óbvio que eu tinha que comprar um da Disney né gente. Pra quem não sabe. Quem não viu os vídeos do canal. Eu sou muito apaixonada por Disney. E eu parei de falar de Disney. Durante um bom tempo assim. Aqui no canal. Porque eu vi que livros era uma coisa que fazia mais sentido pra mim. Mas enfim. Aqui eu tenho outros livros. Que são livros mais de romance. Tipo uns da Colin Hoover. Esse daqui que eu preciso ler. Nos vemos na meia noite. Que é da mesma autora de Uma Tempestade de Verão. Que é aquela autora que gosta de colocar referências de Taylor Swift. Sabe? Nos livros dela. Enfim. Eu adoro. Vários romancezinhos aqui. E alguns livros que... Inclusive esse livro é seu. Gabriel. Preciso te entregar. Que ele me emprestou. Que é o Homem de Giz. Eu já li. Enfim. Tem alguns que me deram. Que as pessoas não iam usar assim na vida. Eu recebi esses livros de uma pessoa que não queria mais ter os livros. E aí eu tô deixando aqui pra um dia que eu for levar numa biblioteca. Enfim. Como vocês já viram o meio aqui. Eu tenho aqui alguns livros que eu já... A maioria eu já li. Então eu já li. Ah, esses daqui eu molhei ainda. Eu já li. O Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu não tenho o Days of Jones and the Six aqui. Porque eu emprestei pra Maria Luísa e ela ainda não leu. Acho que ela não gostou na verdade. E aí eu deixei aqui alguns romancezinhos que eu tenho. Inclusive aqui tá errado. Porque esse daqui eu deixo ele aqui na frente. Foi o livro que o Tiago me deu de Dia dos Namorados. Ele é um livro que ele é de uma autora chamada Punk. E são ilustrações sobre o amor. E aí são várias ilustrações fofinhas de momentos amorosos. De rotina também, sabe? E aí eu amei. Aí eu deixo ele aqui. Porque daí, às vezes quando a gente tá conversando. Ele fala assim. Ah, abre uma página pra gente ver, tipo... Qual que vai ser a página da ilustração. Ah, fofinho, né? Aí eu tenho esse livro aqui, Seguir em Frente. Que é um livro muito bom, inclusive, pra pessoas que criam conteúdo. Esse e Rob como um artista. E tem mais um também, é muito bom. Colin Hoover e alguns de romance por aqui também. Eu já li a maior... Ó, eu já li aqui. Você ligou para o Sam. É um livro sobre o luto. É um livro bem pesado. Tem vlog de leitura aqui no canal. Eu já li. Nathalie e a sua vontade de idiota de agradar todo mundo. Que é da Thaíta Rebouças. Maravilhosa. Ela comentou no meu conteúdo também, quando eu vi os meus deles. Flores para Algernon. Um clássico pesadíssimo. Mas muito importante a leitura. Sem Amor, da Alice Osman. Foi um dos livros mais bonitos que eu já li. E gostoso também de ler. Porque você se envolve super com os personagens. A escrita dela é muito gostosa. Eu não li ainda Um Ano Solitário. Esse da Margaret Atwood. Esse daqui eu já li. Tenho a impressão de que já. Sim! O Coração é a Última a Morrer. Tem resenha aqui no canal também. E esse daqui é um daqueles livros que é de distopia. Sabe aquelas distopias malucas? Que criam projetos de sociedade? Esse livro é exatamente assim. É uma coisa muito bizarra esse livro, na real. Eu fiz uma resenha muito completinha dele aqui. Os Testamentos, já li também. O Conto da Aya, um clássico, né? Tem um remédio aqui. Tô contando várias coisas da minha vida, né, gente? O meu pai, ele é muito fitness e regrado com coisas de, tipo, vitaminas e afins. Suplementos. Então, ele sempre arranja uns suplementos pra gente tomar. E esse daqui, ele é um suplemento que ajuda na celulite. E realmente ajuda, gente. Eu só não vou passar, porque eu acho que não pode ficar passando essas coisas, né? Enfim, muito bom. Os seguidores e os amadores já li. Muito bom, mas eu não li o último livro ainda. Inclusive, quem foi? Editora Roco. Tweet Cute, que é o único... Não digo único, mas eu tenho quase certeza que é o único livro que eu tenho, que é em inglês aqui. Esse aqui. É o único livro em inglês que eu tenho. As Garotas Que Eu Fui é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. As Garotas Que Eu Fui, vou mostrar aqui pra vocês. Tem vlog de leitura aqui no canal. Muito bom, muito bom. E esses livros aqui de romancezinho, que eu ainda não li. Aqui era um lugar que eu deixava só Crescent City. Só que eu comecei a ganhar muitos livros recentemente. E aí eu fui deixando aqui, porque é mais perto. E porque daí eu lembro de ler, entenderam? Porque eu tenho esse problema de esquecer. Problema eu falo errado, tá? Eu tenho essa mania de falar coisas erradas. Inclusive, o Gabriel vai entender. Porque a gente trabalhou junto muito tempo numa agência. E a gente sempre gostou de falar coisas erradas ou coisas ao contrário. Por exemplo, o Gabriel, que edita meus vídeos. A gente chama ele de Bagri. Porque é de Bagriel. Como se a gente tivesse trocado todo o nome dele, entendeu? E aí, por exemplo, a Rafaela, que é a namorada dele. A gente chama ela de Fala Ela. Enfim, coisas assim. E aí eu falo coisas erradas às vezes. Espero que vocês não me julguem. O Tiago vive falando que eu vou falar errado a qualquer hora. Na frente de todo mundo. Porque eu gosto de falar Harry Potter. Tipo, é muito melhor você falar Harry Potter do que Harry Potter. Tentem. Harry Potter é muito mais gostoso de falar. E aí ele fica me enchendo o saco, porque eu sempre falo. E ele fala que dói, assim. Ele sabe que é joeira, né? Mas enfim. Eu tenho o Crescent City aqui. Eu tenho o Quarta Asa. Que, inclusive, verei Rebeca Yarros lá em Londres. Acompanhem o vlog de leitura, tá? E eu acho que eu vou ganhar o segundo livro aqui, viu? Acho que a editora Planeta Milotauro me notou. Então acompanha o meu Instagram pra vocês verem se ela me notou ou não. Aí eu tenho aqui Powerless. Que eu recebi esses dias. Manual de Assassinato pra Voas Garotas. E um livro que eu pedi lá na Roco. Que eu achei muito legal. Que se chama Quebrando Ciclos. Eu adoro esses livros que são, tipo, sobre... Que não são só sobre história, sabe? Que são mais didáticos e gostosos de ler. Então é um guia para curar traumas intergeracionais. Eu acho que tem tudo a ver com a fase que eu tô passando, assim, na minha vida. Não que eu tô curando traumas, mas que eu tô pesquisando mais coisas sobre isso, sabe? E aí eu deixei aqui porque eu quero ler. Inclusive, preciso falar pra vocês também que Powerless é um livro que eu ganhei da Roco. E recentemente, eu ganhei dois livros deles de Powerless. Então é muito legal vocês entrarem lá no meu canal de transmissão do Instagram. Porque eu sorteio os livros que eu recebo em dobro, entendeu? Então eu acabo fazendo esse sorteio só com o pessoal do canal de transmissão. Que são pessoas que estão mais ali comigo, né? Tipo, ativas. E fazem mais parte do meu dia a dia. Então eu sorteei lá pro pessoal. Aqui eu já volto pros meus romances de época, ó. São esses aqui lindos. Temos aqui Bridgerton. Que inclusive tá faltando um. Porque eu tô fazendo o resumo de Um Perfeito Cavalheiro. Aí aqui eu tenho esse da Jane Austen. E alguns da Jane Austen também. Que é Persuasão, Razão e Sensibilidade e Orgulho e Preconceito. E eu vou falar um babado pra vocês. Que eu deixo ele assim porque é uma polêmica, inclusive. Não que seja muito polêmica, mas enfim. Eu gostava muito da editora dos livros ali de trás. E eu sempre mandava mensagem pra eles. Perguntando se eles queriam que eu fizesse vídeo. Enfim, dando mó palco pra eles. E eles nunca quiseram nada. Não que eles tivessem o compromisso disso. Mas eles nunca quiseram nada. E aí depois... Enfim, eles sumiram depois. Nem é polêmica mais. Mas enfim, eles sumiram. E aí eu deixei eles lá atrás. Porque esse daqui é mais bonito também. Da Dark Side. E aí enfim, foi isso. Nem é polêmica. Eu tenho esses livros aqui. Maravilhosos. Que todo mundo deveria ler na vida. Que são o Clube dos Sobreviventes. São livros muito parecidos com o Bridgerton. Só que eles contam a história de homens que foram pra guerra. E cada um tem um trauma. E aí cada história conta a história deles encontrando o amor. E aceitando esse trauma de guerra. Tipo, um é cego. Outro é paraplégico. Outro tem... Tipo, ficou meio maluco da cabeça. E aí a gente conta a história de amor deles. É muito lindo esses livros. Eu indico pra todo mundo. Aí eu tenho alguns aleatórios aqui de romance de época. Porque eu comprei justamente pra fazer a coleção. Mas ainda não tem o resto deles. Que é mais uma vez o amor. O cortezão por uma noite. Aí esse daqui, eu tenho o segundo dele também. Que é mais lindo que a lua e mais forte que o sol. Só que o mais forte que o sol tá lá com a Mayara. Eles são muito bons de ali. Esse daqui é o do quarteto Smith Smith. Quem tem... Gente, sério. Olha esse toque. De não tá certinho ali. Enfim. Muito bom esses daqui. É um spin-off de Bridgerton. Muito bom. Aqui eu tenho a pequena livraria dos Corações Solitários. Tenho o Teto para Dois, da Betty O'Lear. Todos esses da Betty O'Lear. Esses da Ali Hazewood. Que eu só lia a Razão do Amor. Não li esses ainda. E esses daqui. Que eu acho que não tem muito a ver comigo. E eu acho que eu vou acabar doando em algum momento. Vocês já leram ele? Quero saber se vocês gostaram. Aí aqui em cima. Eu tenho um ai que bom que eu levantei. Nossa, tava muito cansada, gente. Ame Maria. Ame Maria. Nossa, cansei. Então, aqui em cima. Eu tenho essa partinha aqui minha, ó. Vou mostrar pra vocês. Não sei se ele vai captar. Que eu comprei esse negócio que parece um astronauta. E ele faz uma luz muito pirada na parede. E eu tenho esses cheirinhos que é pra colocar no quarto. Eu sou apaixonada, fissurada em cheirinho, gente. Se eu puder, eu tenho cheirinho de tudo quanto é coisa. E aí eu amo. Sou apaixonada mesmo, mesmo, mesmo. Aí eu tenho aqui fantasias. E alguns funcos que eu comprei. Esse daqui eu ganhei de Natal no ano passado. Que é o Baby Yoda. Comendo uma borachinha verde. Olha que coisa mais linda. Aí eu tenho esse daqui do Ed, que eu comprei na Gamescom, que eu fui com o Tiego. Olha que lindo o Ed de Stranger Things. E ele tá tocando a guitarra. Igual aquela cena icônica, que ele tá tocando a guitarra em cima do ônibus. Tinha o Funko dele em cima do ônibus. Mas aí já tava muito fora do meu orçamento, né? Daí eu comprei esse daqui, que é lindo. Inclusive, o Tiego comprou... É que ele não mostrou ainda. Mas ele comprou o Funko novo de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Que é o Harry em cima do hipogrifo. Do bicuço. Lindo, uma beleza. Vou ver se ele mostra aqui pra vocês. Qualquer dia. Enfim. Tem aqui Jogos Vorazes. Esse daqui... Essa... Essa prateleira aqui, ela é a que mais aparece aqui no canal. Nos meus vídeos. Então eu aproveito pra deixar os livros que eu mais gosto. Porque geralmente são os livros mais hypados também. Que o pessoal se identifica bastante aqui no canal. Então tem Jogos Vorazes. Tem Aragorn. Os livros da Ligue Bardugo, né? Six of Crows. Sombriossos. Trono de Vidro. Acotar. Inclusive, eu tenho um Acotar aqui. Da Argentina. Tiego comprou pra mim. Ele foi ano passado pra Argentina. E aí ele comprou um em espanhol. Ustedes, bestias humanas. São tão pouco criativos. Passaram os anos ensinando-lhes poesia e buena retórica. E isso é tudo o que você pode fazer. Deberia arrancar telelingua por desperdiciá-la desse modo. Gostaram? Esse meio, coisa linda esse meio, né? Ó, tem os livros ilustrados de Harry Potter. E os Funkos de Harry Potter. Que inclusive, eu comprei lá da loja do Tiego. Quem não comprou, não é uma pessoa feliz. Brincadeira. É a Reduto do Nerd. Eu vou deixar o link deles aqui embaixo. O Harry com a Pedra Filosofal. Todo sujinho, pequetico. Eu tenho a Hermione com a Varinha. Que também é do... Se eu não me engano, é do... Câmara Secreta. E eu tenho o Rony com o Visgo do Diabo. Todo preso pelo Visgo do Diabo. De Pedra Filosofal. Ah não, aquele ali é Pedra Filosofal também. Fofinho, né gente? E esses daqui são os do Kinder Joy que eu ganhei. Aqui eu tenho esse Harry. Que é o Harry da vassourinha. Com o pominho de ouro. Aqui. Fofinho, né? Eu tenho a caixinha de feijõezinhos de todos os sabores. Que eu comprei lá em Orlando pela primeira vez que eu fui. E aí eu tenho aqui esse livro que é o Prisioneiro de Azkaban. Todo ilustrado. É uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida esse livro. Inclusive, se você quiser um vídeo só mostrando esse livro. Deixa aqui nos comentários que eu faço, tá? Porque eu não vou conseguir mostrar ele todo aqui nesse vídeo. Porque ele já tá ficando enorme. E vale mais a pena eu mostrar tudo certinho. Ele é muito lindo, muito. Aí eu tenho o Cálice de Fogo. Ilustrado aqui. Que é do Jim Kay. E eu tenho esse livro aqui que eu comprei. Que ele é As Crônicas de Spider-Rick. Eu sou apaixonada pelo filme. Se eu não me engano, teve uma série recentemente. E ele é da Galera Júnior. Então ele é pra criança. Mas eu achei ele super lindinho. E eu não tinha ainda o livro de As Crônicas de Spider-Rick. Ele tem algumas ilustrações agora. Eu não tinha o livro dele. E aí eu resolvi comprar. Porque eu achei que, enfim, tinha tudo a ver comigo, né? Fantasia. Aí vamos aqui pro lado. Eu tenho o meu Baby Oda. Coisinha mais linda de Mommy. Tenho aqui o meu box de Senhor dos Anéis. Que inclusive é um box. Que vale muito a pena comprar esse daqui de Senhor dos Anéis. Porque ele é daqueles que você tira o livro de novo. Quando você coloca, ele não fica estourado o box, sabe? Então vale muito a pena. Aí eu tenho aqui uma foto minha e do Tiago. Que a gente foi num casamento. Fofíssimos, olha. E aí a gente tirou duas fotos, né? Uma pra mim, uma pra ele. E aí a gente deixou recados um pro outro. E como eu estou no meu canal, vou falar o recado que ele me deixou. Eu amo tanto esse dia. Mais um dia daqueles que eu lembro que escolhi a pessoa certa. Te amo. Lindo, né? Porque a letra dele é um pouco difícil de ler nesse negócio. Mas é linda, amor. Aí aqui é os meus livros que eu deixo, tipo, bem aparentes. Porque eles são um dos mais bonitos que eu tenho. A maioria é da Darkseid, obviamente, né? O Darkseid arrasa nas edições. Então eu tenho aqui o Dicionário de Veneno de Zagatakrish. Eu tenho os dois de Reino das Bruxas. Que inclusive, Darkseid... Vamos ter uma conversinha aqui, pessoal. Tudo bom? Já tenho o terceiro livro. Vocês querem estar me mandando? Que eu estou curiosa pra ler o final dessa série, gente. Tá aqui, ó. Tem vídeo aqui no canal, inclusive, se vocês quiserem. Tem o Diário... O Diário, não. Entrevista com o Vampiro, da Anne Rice, da Editora Roco. E esse daqui, enormizão, que é Os Miseráveis, do Vitor Hugo. E essas velhinhas aromáticas. Esse daqui eu ganhei junto com o press kit da Reino das Bruxas, ó. Só que ele tem um cheiro que eu só consigo sentir quando eu leio o Reino das Bruxas. Porque ele é muito mais denso, sabe? É uma coisa mais dark, assim. E aí, esse aqui é um cheiro que eu só coloco quando eu tô... Quando tá em Halloween. Porque ele é de Pumpkin Pie. Que é... Torta de abóbora. Mas é um cheiro maravilhoso. Eu amo. E sabe que, tipo assim, eu sou muito ligada a cheiros. Sempre que eu uso um cheiro por muito tempo, eu acabo ligando esse cheiro aos momentos da minha vida. Então, eu lembro automaticamente de Halloween. De época em que eu assistia Abracadabra Sem Parar. E Jack's Quellington, né? O extremo de Jack, eu coloco sempre. Eu faço sempre essas coisas temáticas. Aqui é uma velhinha que eu comprei recentemente pra eu conseguir usar em momentos mais neutros. Que ela é de chá branco. É, inclusive, da loja Lumine. Que é da loja de uma amiga minha. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E ela tem um cheirinho também, ó. Que é pra colocar na casa. De chá branco. É bom, hein? Ele fixa muito bem o cheiro. Então, tipo assim, você passa na cama uma espirrada. Pra sempre a sua cama vai ficar cheirando isso. Mas não vai ficar aquela coisa forte, sabe? Você pode sair, fazer alguma coisa. Quando você voltar na sua casa, vai tá esse cheiro. Muito gostoso. E é um cheiro leve também. Aí aqui eu tenho o box de Amazing Runner. E eu tenho esse quadrinho aqui que eu ganhei esse ano. Porque eu terminei a minha pós-graduação em marketing. Eu fiz na MBA os PESALC. E aí eu ganhei quando eu finalizei meu TCC. Aí aqui em cima eu tenho outros livros lindos. Que também são a maioria da Dark Side. Eu tenho Duna. Eu tenho esse daqui que é o Médico e o Monstro. Linda a capa, né? Esse daqui que é de Columbine. Que é aquele caso famoso que teve um atirador lá numa escola. Em Columbine, né? Obviamente. Esse daqui é o Jardim Secreto. Esse daqui é o Morro dos Ventos Uivantes. Que ele na verdade não é da Dark Side. Ele é da Zahar. Mulheres, mitos e deusas. E aí eu tenho esse funko que eu amo. E só pessoas muito fãs de Disney vão saber. Que é do filme As Peripécias do Ratinho e o Detetive. Que é um filme bem antigo da Disney. Eu assistia muito quando eu era pequena. E é um filme que eu tenho muita ligação com a Mayara. Porque a gente assistia muito junto depois da escola também. E esse é o vilão do filme. Que é o Ratagão. Gabriel, bota aí a musiquinha do Ratagão. O Ratagão é o rei e o gênio do mar. E é ele. Eu comprei por 80 reais. Desse lado aqui eu tenho o livro da Disney. Com os meus funquinhos da Disney. Que é... Eu tenho esse daqui que é do Mickey Feiticeiro. Eu tenho esse daqui que é do Mushu da Mulan. Que eu amava Mulan. O que eu mais gosto desse funko aqui. Não é só o Mushu. Mas sim o Grilo. Que é o Grilo da Sorte da Mulan. Ele faz total companhia pro Mushu. Olha o tamanho desse funko. Coisa mais linda. Tenho todos aqui de sangue cinzas. Aí eu tenho uns calhamaços enormes aqui. Que é de Outlander. Eu fiz parceria com o Arqueiro. E aí eu fui pedindo os livros. Porque eu quero muito ler. Só não sei quando. Mas vou ler com certeza. Aí tem esse daqui que ele é do Groot. Né? É da adolescente. Aí eu tenho aqui uma luminária do Mickey. Que eu não uso muito. E tem os livros de Percy Jackson. E aproveitando aqui já tem os Heróis do Olímpio. Eu sei que vocês querem muito que eu leia Heróis do Olímpio. Mas eu não tenho previsão de ler ainda. Eu não sei se vocês vão gostar muito dos meus logs de leitura. Sabe? Porque eu li esses livros quando eu tinha 13 anos. E eu já não tinha me adaptado muito a eles. Sabe? Eu achei que... Eu não gostava muito da escrita na época. Eu achava um pouco muito juvenil, assim. Porque... É uma coisa errada, na verdade. Porque eu li alguns livros que eram muito acima da minha idade. Tipo o Dan Brown. Que tá aqui em cima, que eu já mostro. Aquele livro que eu mostrei pra vocês. Os Sombras da Noite. Não era nem pra eu estar lendo aquilo. Mas aí eu achava que ele era muito infantojuvenil pra mim. Não pra mim. Mas eu não gostava de ler muito infantojuvenil, sabe? Embora eu gostasse bastante... Ah, mas eu era mais novinha. Eu tinha uns 9 anos quando eu lia Querido Diário Otário, sabe? Eu amava. Mas eu pretendo ler. Eu pretendo fazer vlog aqui. Mas eu não tenho previsão ainda de quando fazer. Talvez quando a próxima... A segunda temporada estreie. Não. Quando ela esteja prestes a estrear. Daí eu faço vlog de leitura de Heróis do Olimpo. Quem sabe vai ser assim. Aí eu tenho alguns recebidos aqui. Que é o Destruidor de Espadas. Destruidor de Mundos. Esse daqui da Robin Hood. Que eu ainda não li. Gente, eu virei tudo pra cima aqui. Pra tentar gravar pra vocês. Provavelmente eu não vou aparecer. Mas eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho aqui. Aqui em cima eu tenho algumas fantasias que eu recebi recentemente. Não só fantasias, mas alguns livros. E aí eu fui deixando aqui porque eu não tinha mais espaço nos outros lugares. E aí eu resolvi colocar juntos todos eles. Mas eu recebi esse Princesa das Cinzas da editora Arqueiro. E eu tô mega ansiosa pra ler. Porque eu sei que ele é uma fantasia. Acho que ele é uma fantasia única. Ah, não. É o livro 1. Enfim. Aí eu recebi os 5 sobreviventes. Um livro da Holly Jackson. Que é da mesma autora de Manual de Assassinato para Boas Garotas. O Filho do Traidor. Esse daqui está tudo bem. Aí esse Mentirosos que eu preciso ler. Porque o Tiago que me deu. E ele já tá me cobrando. Enfim. Eu tenho algumas fantasias aqui. Aqui eu tenho os livros do Dan Brown. E um aleatório de Game of Thrones. Mas os livros do Dan Brown foram livros que me introduziram na leitura. E eu lia quando eu tinha uns 13 anos. E aí eu li o primeiro que foi Anjos e Demônios. E aí que eu li na escola. Era um livro que você tinha que ler na escola. Aí depois eu li o Símbolo Perdido, Código da Vinte, Inferno e Origem. E assim, incríveis. Eu recomendo para todo mundo. E eu adoro muito a leitura desses livros. Aí aqui eu tenho, que eu nem enxergo mais. Uns clássicos e Divergente. Que inclusive eu amo Divergente. Eu gosto muito dos livros. Os filmes foram uma pataquada só. Mas os livros são incríveis. E aqui eu tenho os Lory Olympus. Que são livros de graphic novels. Mas eu ainda não li. Eles são maravilhosos. Aí lá em cima. Aqui ó. Que eu nem alcanço direito. São livros que eu recebi da Darkside. Inclusive foi um press kit maravilhoso que eu recebi deles. Esse daqui. Anatomia de uma execução. Eu recebi. Eles são meio que para você ler junto. Se eu não me engano. Esse daqui ele é uma reflexão sobre a estranha obsessão cultural. Por histórias de crimes reais. E uma sociedade que cultua e reproduz essa violência. É um de serial killer. Esse daqui. Ela não pode confiar. Eu amo esses livros da Darkside. Mas assim. Eu tenho muito medo de ler. Enfim. Eu vou acabar lendo. Obviamente. Esse daqui é pedra, papel e tesoura. Lindos né. Todos eles são maravilhosos. Esse daqui é o que está lá fora. Todos eles têm uma história diferente. Que eu saiba. Eles não são interligados. Um thriller poderoso sobre amizade e segredos. Adolescentes, bruxas, enfim. E esse daqui é Garotas da Escuridão. Garotas na Escuridão. Esse é lindo também. Em todo preto. Esse eu achei maravilhoso. E eu ganhei esses dias. Num press kit da Darkside. Eu vou virar aqui para vocês verem um restinho aqui. Renegados. Bruxa, bruxa vem a minha festa. Que é um livro que eu tinha na infância. E eu comprei. Obviamente para ter né. Porque eu lia muito quando eu era pequena. A bola da Pixar. E esses livros também que são da Disney. Que eu tinha muito quando eu era pequena. Eu tenho desde pequena na verdade esses livros. E aí quando você abre ele toca uma musiquinha ó. Ah, parou de tocar. Gente, juro que até mês passado eu tocava essa musiquinha. Enfim. Lá em cima tem um livro de magia. Que nada a ver. Eu tinha enfim quando eu era pequena. Dá para você fazer uma varinha. É super louquinho. Super louquinho. Lá em cima eu tenho os meus livros de infantis. Que eu tinha quando eu era pequena. Mas eu deixo lá porque obviamente não é muito... Eu não uso muito atualmente né. Eu tenho dois livros que eu lia na infância. Que é Quem Mexeu no Meu Queijo. Que é a minha tia que me deu. Esse Quem Mexeu no Meu Queijo. Se eu não me engano ele tem livros para adultos também. Mas é muito importante para criança. Porque ele fala muito sobre a importância da mudança. E porque a gente deve aceitar as mudanças. E tentar viver se adaptando a ela. Sabe? É muito importante esse livro. Sobre resiliência principalmente. E eu tenho o Jujubaland aqui em cima. Que é aquele que eu falei para vocês. Que tem várias imagens. Super cheias de detalhes. Sabe? Tipo ó. Essa daqui que eu adorava ver quando eu era pequena. Eu amo. Da Mariana Cautabiano. Aí aqui eu tenho a minha sessão de suspenses. Que não são muitos. Porque eu sou uma pessoa extremamente medrosa. A maioria desses livros eu já li. Por incrível que pareça. Que são os do Stephen King né. Holly. Conto de Fadas. O Iluminado. Book 8. Doutor Sono eu ainda não li. Porque eu ainda não tenho psicológico para fazer isso. Agatha Christie. Tem esses de inspeção. Bruma Javan. Não é suspense. Nem o Guia do Mochileiro das Galáxias. Não sei o que ele está fazendo aqui. Mas ele está aqui. A Garota do Lago. O Labirinto do Fauno. Frankstein. Empregada. A Longa Marcha. Esse livro é desesperador. Tem vídeo aqui no canal. Natureza Morta. Que é um cozy mystery. Esse daqui. O Sangue Revolto. Que é do Robert Galbraith. Que na verdade é a J.K. Rowling. Sobre um pseudônimo. Pseudônimo né. E eu tenho esses aqui. O Homem no Espelho. O Colin Hoover. Ponto Final. Tem alguns livros que eu não li aqui. Dentre esses. E outros que eu li. A maioria que eu li foi de Stephen King. Por incrível que pareça. E é um dos autores tipo de suspense e terror. Que são mais conceituados. E mais desesperadores também. E os livros que eu mais passei mal lendo. Foram os livros dele inclusive. O Iluminado para mim é terrível. O filme não expressa nada do que tem a ver o livro. Porque o livro é muito mais desesperador. E tem muito mais informação assim. Que o filme não passa. Holly. Que é um dos livros. Esse livro aqui ó. Do Stephen King. Ele é um dos livros mais atuais. Desse autor. Inclusive um dos autores mais antigos. Que até hoje está lançando livro que faz sucesso. Eu nunca vi um cara escrever como Stephen King escreve gente. Sem falar que ele tem uma escrita muito própria. Então você começa a ler um livro dele. Sabe que quando tem aquelas coisas aí em livraria. Que o livro. A capa do livro é toda apagada. E aí eles colocam tipo uma sinopse do livro. Se você abrir um livro do Stephen King. Sem saber a capa. Você tem certeza absoluta que é do Stephen King. Ele tem uma escrita muito própria. Que tipo você vai identificar sempre. Eu passei muito mal com esse livro aqui. Porque ele é sobre canibalismo. É desesperador. Mas é muito bom. E é esse o problema dos livros dele. Os livros dele são desesperadores. Porque ele descreve muito bem as coisas. E ele descreve muito, muito, muito bem mesmo. Só que eles são muito bons. Porque você se envolve. Tem toda uma coisa tipo. Faz sentido tudo que ele coloca. É muito bizarro. Conto de Fadas é o livro mais de boa dele. Mas ainda assim tem aquela escrita peculiar do Stephen King. E ele é de fantasia. É muito legal esse livro na real. Eu gostei bastante. Muitas pessoas não conhecem. Ele é novo também. Eu vou ler o Doutor Sono. Porque como eu já li Iluminado. Inclusive tem um projeto de leitura aqui no canal do Iluminado. Eu fiz aqui muito tempo atrás. Eu tive alguns problemas com ele. Eu conto nos projetos de leitura inclusive. Eu tive alguns problemas. Porque eu comecei a ter muito sono durante o livro. Então tipo, às vezes era duas horas da tarde. Eu tava lendo. Eu nunca tenho sono de tarde assim. E aí eu começava a ter sono durante a leitura. Acabava dormindo e tal. E aí eu conversei com vários amigos. Que eles também liam o livro. E eles acabavam dormindo e tendo alguns sonhos estranhos. Eu não tive muitos sonhos estranhos assim. Anos depois lançou o Doutor Sono. Que é a sequência desse livro. E aí eu tô muito curiosa pra ler. Porque eu acho que faz todo sentido com a ideia de dormir durante o Iluminado. Oi gente. Muito cansada. Muito cansada. De mostrar toda a minha estante pra vocês. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que não dá pra gente parar. E falar sobre cada um dos livros. Mas eu peço que vocês deixem aqui nos comentários. Quais livros que vocês viram aí pela minha estante. Que vocês gostariam de saber mais sobre eles. Porque daí eu posso trazer um vídeo. Só mostrando esses livros que vocês me indicaram nos comentários. E daí a gente fala um pouco melhor sobre eles. A gente discorre. Conta um pouco da história. Conversa um pouco mais sobre eles, né. Vai fazer mais sentido. Ou algum que vocês queiram também ver por dentro. Que às vezes tem umas edições bonitonas assim. Que vocês estão afim de ver por dentro. E ver como é que é. Ver se vale a pena comprar, inclusive. Então deixa aí nos comentários que eu faço esse vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, gente. Esse foi o meu tour atualizado de 2024 pra minha estante. Muito ansiosa pra ver como é que vai estar a minha estante daqui um ano. Daqui dois anos, enfim. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de assistir essa minha outra playlist aqui do canal. Ou o meu vídeo mais recente, que tá aqui do lado. E claro, se inscreve na minha bolinha. Clica e se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima.